Tem uma coisa que você ainda não entendeu Se me entregou a tua vida, nela mando eu Então por que se preocupar, se o controle é meu? Tudo coopera para o bem de quem me ama E toda aprovação é bênção que se planta Sou eu que provo e aprovo pra você colher Sou eu que abro e fecho a porta pra você Sou eu que mando e desmando por você Sou eu que faço tudo pra te ver sorrir Sou eu que faço tudo pra te ver aqui Eu cuido de você e não vou deixar Nada te afasta de mim Sou eu em tudo, faço e desfaço Sou eu em tudo, humilho e ressalto Sou eu em tudo, tente entender Enquanto me serve sou eu quem vou fazer O teu melhor e o meu querer Tudo coopera para o bem de quem me ama E toda aprovação é bênção que se planta Sou eu em tudo, humilho e ressalto Sou eu que provo e aprovo pra você colher Sou eu que abro e fecho a porta pra você Sou eu que mando e desmando por você Sou eu que faço tudo pra te ver sorrir Sou eu que faço tudo pra te ver aqui Eu cuido de você e não vou deixar Nada te afasta de mim Sou eu em tudo, faço e desfaço Sou eu em tudo, humilho e ressalto Sou eu em tudo, tente entender Enquanto me serve sou eu quem vou fazer Sou eu em tudo, faço e desfaço Sou eu em tudo, humilho e ressalto Sou eu em tudo, tente entender Enquanto me serve sou eu quem vou fazer O teu melhor e o meu querer Eu cuido de você, humilho e ressalto Sou eu em tudo, faço e desfaço Sou eu em tudo, humilho e ressalto Sou eu em tudo, humilho e ressalto